Apoie o canal Silas Mega se inscrevendo, ficamos agradecidos, vamos direto à notícia. Menino de 6 anos morre após contrair ameba que come o cérebro, a ameba foi contraída em parque aquático do Texas. O micro-organismo na igleria Fovlery vive em ambientes úmidos, mas infecções são raras. Segundo as autoridades, a criança adquiriu a doença quando brincava em um parque público. A criança vinha sendo tratada de meningoencefalite amebiana primária, morreu em um hospital nos Estados Unidos, informaram segunda-feira 27 de setembro, as autoridades americanas. A doença é rara, mas ficou conhecida porque é causada por uma ameba, organismo de apenas uma célula, capaz de comer o tecido do cérebro humano. O micro-organismo na igleria Fovlery entrou no corpo do garoto após ele brincar em um parque aquático do Texas. Popularmente se diz que a ameba parasita come cérebros, mas ela se alimenta principalmente de bactérias presentes na água. O que ocorre quando ela entra no corpo humano é que, como a ameba não encontra os nutrientes necessários para viver, acaba atacando células do cérebro em busca destas substâncias. Autoridades sanitárias apontaram falhas no sistema que atesta a qualidade da água em diversos parques do estado após uma investigação iniciada em 5 de setembro, quando o garoto deu entrada no hospital. Ele morreu seis dias depois. A presença da ameba em águas doces e monas é comum, mas infecções são raras. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, apenas 34 casos foram relatados nos Estados Unidos na última década. As pessoas são infectadas quando a água contendo a ameba entra no corpo pelo nariz, geralmente quando vão nadar ou mergulhar em lagos e rios. Deixe seu like para que mais pessoas fiquem informados sobre essa notícia. Inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para ver mais vídeos informativos. Obrigado!